Oi, Aloares, bom dia pra você. Um caso que choca muito, né, pela forma como aconteceu, principalmente porque depois essa criança, que só tem dois meses de vida, foi encontrada ali perto também. Enfim, todas essas informações, quem vai trazer pra gente é o delegado responsável por essa investigação, o delegado Marcos Gomes. Delegado, essa mulher já foi identificada? O que já se sabe a respeito do que teria acontecido ali? Bom dia. Bom dia. Um trabalho rápido e eficiente aí do pessoal do 9º Batalhão da Polícia Militar, na data de ontem, após o conhecimento do crime de homicídio. Por volta de uma hora após o crime, os dois conduzidos já estavam presos em flagrante. Foram conduzidos até a central de flagrante, onde a autuada, somente a mulher foi autuada em flagrante por homicídio qualificado e o indivíduo foi ouvido como testemunha. Mas o que não descarta agora que o inquérito chegou na DIH, a sua participação no crime de homicídio. Por quê? O veículo dele foi utilizado no crime, os dois envolvidos estavam na residência após o crime, o que vai ser investigado aqui na Delegacia de Investigação de Homicídios. Ou seja, a motivação ainda é investigada, mas já se sabe que esses dois, um homem e uma mulher, teriam participado de alguma forma desse crime. Com certeza. Apesar dele não ter sido autuado em flagrante pelo crime de homicídio, tem-se a informação e a convicção de que, além de ele ter levado a autora até o local dos fatos, levado ela depois do crime até sua residência, o veículo dele ainda foi encontrado resquício de sangue, provavelmente da vítima que foi morta no local. A arma desse crime é uma faca, né? Ela foi localizada ali perto também? Também. Há mais uma ação diligente dos policiais militares do 9º Batalhão, da Polícia Militar, onde encontraram a arma utilizada no crime em um ribeirão, em um rio ali nas proximidades. E essa criança, hein, delegado? Choca demais, né? É claro que dois meses, é muito pequenininho ainda para entender ou perceber o que teria acontecido. Enfim, mas muita gente diz que às vezes isso fica na memória dessa criança. Qual é a história dessa criança? Como é que foi localizado esse bebê? Apesar do inquérito policial ter chegado agora na delegacia de homicídios, já ter sido despachadas que serão empreendidas, já se teve informações que a vítima, ela era usuária de drogas e moradora de rua. E a criança, ela tinha costume, a vítima tinha costume de deixar a criança com outros moradores de rua, infelizmente, pela situação precária que ela passava. E provavelmente, possivelmente, a criança teria se deixado pela própria vítima naquele local que foi encontrada pelos policiais, graças a Deus. Que, inclusive, poderia, com o passar do tempo, ocasionar até a morte da criança que estava, pelas informações repassadas, até passando fome naquele local. Agora, familiares dessa criança devem ser localizados para que ela tenha onde ficar também. Sim, a criança, ontem mesmo, ela foi encaminhada para o conselho tutelar e, provavelmente, será procurado familiares. E, se acaso não ser encontrado, é colocada a possível adoção ou alguma coisa da espécie. A motivação desse crime, ou até mesmo os motivos ali, pode ter alguma relação com droga, da dívida de droga, por exemplo? Sim, possivelmente a principal indicação é nesse sentido, porque tanto a vítima quanto a autora do homicídio são usuárias de drogas. Porém, como eu disse anteriormente, a conduzida, a autora em flagrante, ela alegou uma situação de legítima defesa. Mas, preliminarmente, já está descartada pela Delegacia de Investigação de Homicídios, porque a vítima já estava no local. Ela teria ido até o local, procurar pela vítima e ali aconteceu toda a cena criminosa. Mas vai ser tudo apurado aqui durante a investigação no inquérito policial. Obrigada, delegado, pelas informações. A investigação continua, como o próprio delegado já disse, para trazer de uma forma mais detalhada, Aloares, o que realmente teria motivado, né? Qual foi o passo a passo dessas pessoas, enfim, até chegar à casa dessa vítima, o que fizeram depois, a localização dessa arma, que é uma faca, enfim, tudo isso vai ser mais investigado para que a polícia consiga trazer mais detalhes. Agora, o que chama a atenção realmente é a localização desse bebê, a situação desse bebê agora que aguarda, a localização de algum familiar que possa ficar com essa criança que tem apenas dois meses, Aloares. Natália, um detalhe, né? Ontem, logo após os policiais localizarem esse bebê, caiu um pé d'água, né? Com muita chuva em Goiânia. E como essa casinha estava ali nas margens de um córrego, poderia ter acontecido o pior com essa criança, né? Graças a Deus que os policiais conseguiram localizar esse bebezinho aí nessa barraca improvisada às margens do córrego. E a gente continua acompanhando esse caso. Muito obrigado, Natália Mendonça, trazendo informação de mais uma tragédia que pode estar relacionada com as drogas aqui em Goiânia.